Abertura Abertura O disco é Free For All de 1964 E abrindo o bloco, Stardust. Tema clássico do Dave Burbank Quartet. Classado no disco, Jazz at Oberlin, de 1953. A autoria é de Rodi Carmichael. E seu jazz livre. É uma edição especial aqui na Rádio Nacional. Críticos e acadêmicos já concluíram que os rótulos geográficos no jazz são mais uma curiosidade histórica do termo indicativo de estética musical. Outros grandes nomes ligados ao rock pop nova-iorquino, como Charles Mingles e Art Barber, começaram suas carreiras na costa oeste da Califórnia. Os clientes do cool jazz, com Gary Mulligan e Stan Gatts, trabalharam muito na cena da costa leste na cidade de Nova York. O tema Ginza Samba, que uniu o saxofone de Stan Gatts e o vibrafone de Carl Chayder, é um ponto fora da cor, o mesmo para o jazz californiano. Uma música gravada em 1858, que transborda algo de mais tropical, de quente, uma característica fundamental do clima na cidade de Los Angeles. No próximo bloco também teremos o contraponto, o trompete de Clifford Brown e a bateria de Max Lowe, no tema What Is This Thing Called You All? O tema é um tema clássico do rock pop nova-iorquino. Começamos por Ginza Samba. Começamos por Ginza Samba. Começamos por Ginza Samba. Começamos por Ginza Samba. Começamos por Ginza Samba.